olá pessoal então bem vindos aí a minha última vídeo aula aqui de web dev quase mais de 140 vídeo aulas aqui de web dev bastante trabalho deu este curso aqui mas gostei bastante e agora para finalizar nós vamos fazer aqui então o deploy gerar o instalador certo dessa aplicação então é só vamos vamos aqui no vamos abrir aqui um projeto a nossa muito projeto que já trabalhou aqui é bastante projetos aqui bastante conteúdo vamos abrir que ele é o projeto a gente mais lidou que foi projeto 3 e que é um projeto que eu particularmente gostei bastante aqui está aqui o home aqui certo esse nosso projetinho aqui a esses trezeirinhos aqui eu já expliquei nas aulas lá só vocês aqui faltou título algumas coisas assim então é bem simples de corrigir é só estar fazendo isso mas vou pegar eu quero botar esse esse cara aqui no ar certo quero fazer o deploy dele certo então é muito simples de fazer isso vão aqui no menu project dele vão aqui de ploy desse site talvez que eu já mostrei para fazer fazer o deploy aqui certo já fez aqui para lá para os web services né quem estivesse de aulas lá assistiu viu então aqui como é que vão fazer a gente vai fazer o deploy agora é só que eu vou fazer o deploy não de modo remoto vamos criar os arquivos aqui vamos criar um setup de instalação certo vamos ir aqui e aqui então nós vamos para o próximo que nós vamos todos os bibliotecas que nós vamos incluir veja pessoal que ele é igual aquilo que a gente ensinou lá no deploy do web service né mesma coisa aqui então as línguas línguas né da biblioteca como eu só tenho o português que a gente só definiu com o português só vai aparecer o português próximo aqui então aqui é a companhia vídeo aulas nele então curso web dev o curso web web dev certo a versão tá certo muito bem então aqui vai botar então copyright direitos reservados para vídeo aulas nele e tal alguma coisa nesse sentido tá certo companhia descrição a versão na tua aplicação tá certo e os copyright ok com certeza todo mundo aqui já passou por isso aqui já teve que em algum momento fazer um instalador tá certo já fez uma instalação de algum programa então tem ela sempre tem companhia descrição versão copyright tá certo a beleza aqui pode avançar então agora ele vai começar o processo de gerar os arquivos tá certo então o modelo do setup aqui bom nós vamos pegar esse primeiro aqui tá certo que é create setup você já vai criar os arquivos propriamente dito com o seu instalador certo vamos vir aqui próximo então aqui ó todos arquivos site então vem aqui tem aqui a parte do banco de dados aqui ó os bancos de dados ele vai ele vai ele vai gerar todo aqui ó cliente login certo porque é hfsql as imagens todas as imagens utilizadas aqui a biblioteca certo aqui o xml certo aqui as páginas aqui nós temos o javascript jquery se você se lembra que trabalhou lá com o jquery com o mestre input é tudo isso aqui isso aqui a gente utilizou lá nesse curso de de lá na parte do projeto 3 e mais outras bibliotecas que ele utiliza né que ele utilizou na geração aqui automática né a pretz e aqui swf bom bom pessoal feito isso daqui né isso aqui é só para você ter uma noção aqui poderia eliminar algum arquivo outro mas aqui você não vai praticamente mexer tá certo então aqui vai incluir a modificações automáticas aqui então se tu tivesse a questão de senha para acessar né não é nosso caso conecte uns aqui também não é o nosso caso porque eu não tenho nenhuma conexão aqui seria assim então vamos por que você criou um connection certo é um conecte você criou lá que nem a gente viu lá no postgre no mysql e no sql server a gente criou o connections com hfsql a gente não acabou não usando na na condição do banco de dados do web dev mas se você fosse usar o sql server por exemplo oracle o postgre no mysql conforme eu utilizei aí vai iria ter o connections só que na hora de você jogar esse a configuração dele estava para a deixa eu abrir aqui um até para poder mostrar para vocês legal isso aqui abriu uma nova instância aqui que é para vocês entenderem bem aqui deixa eu pegar aqui é como é um como é uma formação importante então acho que é projeto conexão é daqui a conexão detalhes que ele serve aqui já nem é mais que nome que eu dei para o projeto conexão com o sql serve aqui é projeto usando sql serve certo talvez que esse aqui foi o projeto que eu ensinei usando o sql serve o sql server e aqui no conexão dele é que foi um exemplo simples que eu fiz só perguntar aqui temos o connections desde que aqui aqui nós temos aqui a data search tá vendo sony grande preto então isso aqui tá funcionando no meu localhost certo agora se tivesse esse cara aqui lá na web então esse cara aqui você ia ser lá o endereço lá luz o ip do servidor certo que você contratou certo então por isso que aqui iria aparecer aqui o connect você viria aqui iria estar alterando as informações vendo aqui aqui você iria estar inserindo alterando ele está ok e aí já ia automaticamente já ia funcionar o sem prova provavelmente lá no servidor a senha é uma ea base de dados e assim tal lugar tá certo e por isso é importante vocês entenderem isso e aqui alguns parâmetros e aqui ativar o site imediatamente depois do setup dele tá certo é destruir o backup quando ele foi feito update máximo aqui de pessoas que poderiam estar acessando simultaneamente o site 150 máximo de conexões por usuário 150 tá certo então tá aqui algumas algumas informações aqui pra vocês ok é aqui então gerando estatísticas log aqui então se poderia estar aqui customizando o setup então a gente pode pegar o setup default que é o padrão do wizard dele ou se poderia estar customizando esse setup com parâmetros avançados não é o caso eu até na verdade nunca testei esse segundo exemplo eu fiz aqui é pelo primeiro aqui é aqui nós temos que o projeto 3 o diretório né vai ficar lá dentro do 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 projeto 3 o e os dados também aqui dentro tá ok muito bem é esse data aqui é o diretório abdev e que é uma conta que você tenha associado ao site tá ok então vamos finalizar esse cara aqui tá certo aqui então setup a língua aqui certo vejo que só tem em inglês em francês poderia marcar aqui por inglês e espanha e português aqui para ter as opções certo a introdução aqui poderia ser título certo tá aqui então instalador instalador o instalador sistema neri ok projeto vídeo aula vídeo aula neri ok aqui a licença então tu poderia criar um bloco de notas né um arquivozinho vai lá cria ele certo e aí que você poderia estar abrindo para aparecer a licença todo mundo já instalou programas né pessoal então é só você é criar um arquivo de licença de direitos e não sei o que lá autorais e aqui um ritmo para ele também mostrar bota lá informações que você quiser no arquivo bloco notas seleciona ele aqui e ele vai estar aparecendo na hora de efetuar a instalação certo com isso aqui agora a gente vai ele vai gerar aqui os arquivos do instalador está certo aqui vai gerar olha só já gerou tá lá dentro então a gente pode clicar aqui no explorer para visualizar aqui ó dentro do projeto nós temos que agora o nosso instalador que beleza aí pessoal então o que tu ia fazer tu ia pegar esse cara aqui certo pegar esse cara aqui é copia faz um ftp leva lá para o servidor que você contratou você vai ter um domínio vai ter hospedado no site vai ter um servidor você vai ter uma conta vai ter um ftp então você vai acessar esse servidor copia esse cara para lá certo e lá dentro você faz essa instalação tá certo claro se você usa no banco de dados você tem que falar o banco de dados pode se deve falar o w ae s certo então instala o que você precisa lá o banco de dados e aí você vem e dentro do próprio servidor você vai executar ele tá certo então ele vai aparecer algo como isso aqui ó beleza aí você faz a instalação dos arquivos ele vai descompactar os arquivos lá dentro aí você já pode começar a trabalhar tá certo é isso aí pessoal espero que eu tenha contribuído nesse curso de web dev tá certo um grande abraço para vocês todos até mais e tchau